Eu quero fazer esse carro parar o trânsito, eu quero ter um empala mais bonito da cidade. Por isso que você veio aqui, né? Você sabe como é que é, né? Esse modelo existe há mais de 25 anos e faz 25 anos que ele sofre personalizações. Praticamente tudo que você pode imaginar já fizeram nesse carro, mas eu tenho umas ideias boas. É claro que a primeira coisa é deixar pertinho do chão. Rodas 24 na frente e atrás, mas não só isso, rodas 24 por 15 na traseira. Rodas e pneus gigantes atrás, um estilo bem da rua, mas com uma roda grande da Billet, perfil baixo. Vai chamar bastante atenção. Esse empala vai ficar diferente de tudo que você já viu por aí. Eu adoro esse carro na cor preta, tem tudo a ver. A gente dá uma geralzinha na pintura, nos para-choques, nos faróis. Ué, não tem interior. É, eu arranquei tudo quando eu comprei. Eu ia fazer um novo, mas eu nunca tive paciência, sabe? Já que vai fazer um projeto exclusivo por fora, por que não fazer um interior especial totalmente personalizado, né?